As paróquias e igrejas de todo o Brasil celebram hoje o Dia do Padre, que para o catolicismo é um símbolo da vocação e também da representação do amor de Deus. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre, uma data importante e repleta de felicidade para toda a comunidade católica. A igreja dedica o meio de agosto às vocações, primeira semana as vocações sacerdotais, a segunda religiosa, os catequistas, pastorais. E o Dia do Sacerdote cai justamente na primeira semana pelas orações vocacionais sacerdotais, que é o dia, justamente, dia 4 de agosto, que é o dia do Santo Curadazio. Quem era o Santo Curadazio? Um padre da França, que se ordenou com muita dificuldade, não era muito inteligente, costumava muito ser usado atrás do seminário, mas foi um grande sacerdote e tornou-se, assim, um centro de visita do pessoal para se confessar, para pedir conselho. Muitos padres dizem ter começado as suas atividades religiosas se inspirando em outros sacerdotes, havendo questionamentos, mas, principalmente, amor e devoção. A minha vocação surgiu a partir do trabalho da missão do padre Walter Collini na paróquia de Martins, paróquia grandiosa. Na época, eram três municípios, Martins, Antônio Martins e Frutuoso Gomes, e depois veio acrescentar mais um município, que é Serrinha dos Pintos, que, de fato, é onde o sítio Vertentes, onde eu morava, é município de Serrinha dos Pintos. E, a partir do trabalho de padre Walter, das celebrações, dos encontros, principalmente, que ele fazia mensalmente ali na comunidade de Pintada, que era a comunidade mais próxima de onde eu morava, que surgiu a inquietação. Será que também eu não posso ser padre? Será que também eu posso ser sacerdote? A data em que se celebra os sacerdotes de todas as igrejas não encontra-se no dia 4 de agosto à toa. Estando poucos dias antes do Dia dos Pais, os padres tornam-se figuras paternas de acalento e proteção para com os fiéis, os templos e a fé. O padre é um privilegiado, porque a ele foi dada uma graça que nem mesmo aos anjos foi concedida, que é a graça de poder, em cada celebração eucarística, poder estar ali tocando, e pelas suas mãos, ou entre as suas mãos, acontecer o grande mistério da transabstanciação, que é a própria vida de Cristo, que ali se faz presente e que logo em seguida é oferecida como alimento para nós. Feliz dia do Padre a todos os padres. Rezem por nós. O maior, melhor e mais distinto presente que vocês podem nos dar é a oração. Rezem pelo Padre. O Padre é o amor do coração de Jesus, como dizia São João Maria Vianney.